Primeira vez no camarim? Primeira vez! Nunca vi no camarim! Tô adorando! Toma um papo? Para com isso! Você lembra quando eu ia cantar? Ficava lá no coteco assim, tá? Três pessoas! Você me põe em cada situação, hein, Samuel? Por que você faz isso comigo, hein? Pô, velho, o que que deu a louca de você vir de Cidrolândia pra cá? O que aconteceu, cara? Não, nós viemos aí entrevistar um tal de Samuel Zidoro, fazer um show do cara aí no tal do Bartolomeu, que vai ser massa aí, estreia de repórter nova, repórter solteiro, Samuel tá solteiro, vai que dá um match aí, né? Ó, vou até falar uma matéria que ela gostou sua, que você foi lá no UFMS, lá e pá, gostou daquela matéria lá. Ah, é sério, Amanda? Você corta o rabo do macaco? Adoro! Pô, família vendo isso aí? Não fala isso aí na frente. Ninguém sabe o que é cortar o rabo do macaco. Ô mãe, ô mãe, o que que é cortar o rabo do macaco? O que que é cortar o rabo do macaco? Vem aqui, vem aí, minha mãe. O que que é cortar o rabo do macaco? Como assim? Se eu falar assim, ó mãe, hoje eu cortei o rabo do macaco, o que que quer dizer? Nem imagino. Tá vendo? Sua mãe não vai saber, se minha mãe não sabe, sua mãe não sabe. Um abraço a todo mundo. Ô, muito obrigado por ter vindo, velho, no meu show, fiquei emocionado, tá ligado? Tamo nós aí, quem sabe a Amanda consegue um namorado, quem sabe não seja o Samuel. Você vai pedir minha prima em casamento? Hoje, se Deus quiser. Esse batom é dela aí? É dela, a noite inteira beijando na boca, só alegria. Lá no palco, você cantando ao vivo. E pena que eu esqueci a aliança, mas amanhã vai ter um almoço com partenização e todo mundo vai estar lá almoçando. Você esqueceu a aliança? Esqueci. Eu vim de Nova Andradina só pra pedir a sua prima em casamento no dia do teu show. E eu não tava sabendo de nada. Que é isso, hein? Nem o Gugu ia fazendo bagulho. Tá. Oi, menina apaixonada. Esse menino entrou no camarim e falou que vai pedir a minha prima em casamento. Quero dizer que no dia 24 de dezembro de 2015, eu conheci essa pessoa maravilhosa. A pessoa maravilhosa que pode tomar a vida. Tivemos uma relação muito comprometida. Na qual há uma semana eu vi que eu estava lá com ela. Ela sabe o que eu fiz. Então, eu aqui perante a todos vocês, pra pedir perdão, dizer que você merece minha vida... Eu gostaria de usar vocês como testemunho e perguntar, quer casar comigo? Que é isso, hein? Responde, que ela já me veio. Eu conheço vocês aí que gravaram a música com o Jorge Matheus, foi não? Gravamos. Gravamos, cara. Vamos explicar pra galera, né, cara? Que todo mundo pergunta. Todo mundo pergunta, na verdade, né? A gente gravou lá em Goiânia, no Cláudia Bouchain, que é Mix Master, número um do Brasil aí. A gente tava lá, rapaz, o Jorge apareceu lá numa tarde lá, e a gente tava gravando nosso CD. Ali eu vi essa música, eu desisto. Falei, peraí, cara. Falei, cruzado, você quer que eu canto com vocês? Aí eu tô, velho. Falei, caralho, bicho. Aí rolou uma amizade, né, cara? Gravou, ele veio aqui na Expo Grande, participou com eles. Um grande sonho, né, velho? Cantar na Expo Grande, nunca tinha cantado. Graças a Deus, deu grande, tá colhendo agora, né, os frutos de eu desisto. Nossos amigos, Jorge e Matheus. Muito legal poder cantar com vocês, Luca e Biel. Lembra aqueles eu te amo que você me disse. Gravam comigo, com nós, cara. Vamos gravar com vocês, hein? Não é par... Sério, meu? Vamos gravar a música. Sou parceiro demais. Vamos escolher a música. Escolhe a música, vamos gravar, velho. Fechou? Fechou. Vamos gravar, Luca e Biel e Samoel de Dora. E vai lá! Como é isso? 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 Aí ó, o dia tá amanhecendo já quase, acabou de acabar meu show né mãe? É! Você gostou? Adorei, amei! Quanto tempo faz você amanhã na rua assim? Muitos anos! Décadas! Amei seu show, muito lindo! E tá com fã clube hein? Nossa, mandou bem demais! Tá melhor do que o Gustavo Lima! Gustavo Lima não anda de ônibus que nem a gente, vamos esperar os setenta ali agora! 5 e meia da manhã você não tem dó de uma senhora da terceira idade ficar com uma senhora até 5 e meia da manhã na rua! E as meninas tudo loucas, não quero que você voa agora não! Ô mãe, você sabe qual é aquele dilema japonês? Não! Arigatoma saiu na vara! Tchau! 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 Tchau!